Olá, nós estamos mais uma vez aqui com esse programa tão especial, tão abençoado e abençoador que é a Igreja em Sua Casa. Fazendo contato com você, com a sua família, nós queremos trazer até você a Palavra de Deus, esse momento de comunhão, de edificação, queremos despertar a sua fé para os valores espirituais, para que você possa ser uma pessoa ainda mais feliz, mais plena das bênçãos de Deus, para que você possa alcançar o que Deus tem para a sua vida. Muito bom estar com você. Você pode mandar o seu pedido de oração, o seu testemunho, falar conosco, as suas perguntas, através de abatv.org.br. Você que tem dificuldade de frequentar regularmente uma igreja evangélica, nós queremos dizer para você que esse projeto traz uma mensagem nova, uma mensagem fresca, genuína, toda semana, para abençoar o seu coração, para edificar você. Nós estamos falando nessas semanas sobre você determina o tamanho da sua benção. E hoje nós queremos continuar com esse pensamento e trazer mais um exemplo bíblico, mais uma ilustração bíblica para abençoar você. Vamos ao nosso momento de estudo da Palavra de Deus. Nessas programações nós queremos animar você, encorajar você, através de princípios bíblicos, de valores eternos, de valores da Palavra de Deus. Você determina o tamanho da sua benção. Você determina até onde você quer chegar, até onde você vai chegar. No segundo livro dos reis, do capítulo 13, a partir do versículo 14, nós encontramos aqui que o rei Jeuás, rei de Israel, vem visitar o profeta Eliseu. E ele diz para o profeta Eliseu, Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe diz, traga um arco e algumas flechas. E assim o rei Jeuás, o rei de Israel, o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, atirar contra o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus, o profeta Eliseu, ficou irado, indignado com ele e disse, Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, e assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. Queridos, que experiência, que passagem. Você pode imaginar, o rei da nação de Israel vai visitar o profeta, o homem de Deus, o grande profeta Eliseu. E Eliseu estava ali, na sua casa, acamado, e ele diz o seguinte, Abre a janela e pegue essa flecha e atire. E ele fez, diz, olha, essa é uma flecha profética, essa é a flecha da vitória. O Senhor está dando a você vitória contra os seus inimigos, contra aqueles que se levantam contra você. Ele está dando vitória sobre a enfermidade, sobre o desemprego, sobre a inimizade, sobre a calúnia, sobre a tristeza. E ele disse, agora pegue mais flechas e atire contra o chão. Ele pegou uma flecha, atirou, uma segunda, atirou, uma terceira, atirou e parou. E o profeta ficou indignado. Ele disse, por que você não usou todas as flechas que você tem na sua aljava? Você deveria ter usado todas as flechas. Aí você teria vencido o seu inimigo cabalmente, totalmente. Jamais ele teria se levantado contra você. Queridos, veja como nós determinamos o tamanho da nossa benção. Nós não podemos economizar munição contra o nosso adversário. Você não pode economizar tempo de oração. Ah, eu orei dois minutos e pronto. Não, ore cinco minutos, ore dez minutos. Ah, eu já li um capítulo da palavra de Deus, da Bíblia hoje, isso é suficiente. Não, leia dois, leia três. Ah, esse mês eu já fiz um jejum ao Senhor, então eu não preciso jejuar mais. Não, meu irmão, faça mais. Não economize as munições espirituais. Deus lhe dá armas espirituais, munições espirituais para mim e para você, para nós vencermos os nossos adversários, as nossas adversidades e vivermos uma vida abundante, triunfante, de paz e alegria. Não limite a bênção de Deus sobre a sua vida. É isso que esse texto está nos ensinando. Nós determinamos o tamanho da nossa bênção. Qual é o tamanho da sua bênção? Use toda a munição que Deus está lhe dando. Tenha um relacionamento aberto com o seu pastor, com o seu apacentador, com o líder da sua célula, do seu grupo familiar. Se relacione. Frequente os cultos, frequente as reuniões. Não economize munição. Ah, hoje eu não vou culto, não vou celebração, estou cansado, estou isso, estou aquilo. Ou, é, essa semana então eu tenho uma reunião na casa de um amigo, mas eu não vou. Se você pode, se existe essa possibilidade, use todas as munições. Leia a palavra de Deus. Vida de oração, vida de comunhão. Faça o seu pedido de oração para nós. Traga o seu testemunho. Anime-se, porque você tem armas espirituais ao seu dispor. Você tem munição espiritual ao seu dispor. Vamos ter uma vitória cabal, uma vitória completa, uma vitória total, sobre todas as adversidades, para vivermos o extraordinário de Deus, para alcançarmos o extraordinário de Deus, para sermos relevantes, para fazermos diferença nessa geração. Queridos, o mal, ele caminha a galope sobre a terra. Você liga a televisão, você vê os jornais, os noticiários, tanta maldade, tanta violência, tanto desamor, tanta crueldade. E eu e você precisamos fazer a diferença. Alguém disse certa feita, para que o mal cresça, basta que os bons não façam nada. E nós, que fomos salvos por Cristo Jesus, não é que nós somos bons em nós mesmos, mas nós temos a unção do Espírito Santo, a presença de Deus, a palavra de Deus. E vamos usar estas munições para trazermos o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Você determina o tamanho da sua bênção. Vamos para o nosso momento de oração, nesta hora. É muito bom estar com você, conversando sobre assuntos eternos, assuntos da palavra de Deus. E nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos edificar o seu coração, nós queremos encorajar você a dar mais um passo, a não parar, a não desistir, a avançar, para que você tenha a vitória completa. Para que você use todas as munições que você precisa para derrotar as adversidades. abatv.org.br é o nosso e-mail para você fazer contato conosco, a igreja em sua casa. E muitas pessoas, graças a Deus por isso, muitas pessoas mandam. Tem aqui a Juliana, de Curitiba, temos a Antônia, de São Paulo, o Alexandre Leite Abunquerque, de Pinhais. Nós temos também a Antônia, de São Paulo, o José Saad, nós temos de Morretes, nós temos Trindade, nós temos o Fábio, pedindo oração lá de Minas Gerais, a Dalgisa, de Curitiba, Luísa, de Aparecida, de Camboriú, Bananário Camboriú. Nós temos Valéria, nós temos irmãos da Argentina, enviando aqui um abraço, né? Muitas graças, irmão, por o programa dele, a Inglês em Sucaça. Muito obrigado, irmãos, da Argentina, de outros países aqui ao redor. Nós temos a Adriana, falando também que esse programa tem abençoado a sua vida, a Flávia, enfim, nós temos muitas pessoas enviando seus e-mails e graças a Deus por isso. Continuem enviando, né? Eu sempre digo que esse material aqui, nós oramos agora, unimos a nossa fé, a sua fé, e também nós colocamos nas mãos do Ministério de Oração da Igreja, para que eles possam clamar ao Senhor, bater, pedir e buscar. Porque é isso que Deus fala, né? Que nós determinamos o tamanho da nossa bênção. Vamos orar a Deus nesta hora. Pai de graça, Pai de amor, nosso Deus, é em nome de Jesus Cristo que nós estamos na Tua presença, Deus. não pelo nosso mérito, não pela nossa capacidade, não pelas nossas obras, mas porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho pelo Seu próprio sangue, pela Sua própria carne. E nós trilhamos esse caminho em fé, e chegamos na presença do Deus Criador do Universo, do Deus que tudo é, que tudo tem, que tudo pode e que tudo faz. Senhor, eu coloco cada um dos nossos ouvintes diante do Senhor. Pai, eu peço, mova a sua mão na direção, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, Senhor, trazendo milagre, trazendo a vitória sobre a diversidade. Aquele que precisa de cura no físico, nós liberamos agora, em nome de Jesus Cristo, a mão de Deus para te tocar. Aquele que precisa de paz na casa, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, parentes, amigos, nós declaramos esta harmonia agora. Aquele que está depressivo, aquele que tem uma tristeza profunda, nós liberamos o bálsamo de Gileade sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O que precisa do trabalho, da solução financeira, de um milagre financeiro, na sua empresa, nós abençoamos você agora, em nome de Jesus Cristo. Declaramos o favor de Deus, a mão poderosa de Deus, declaramos que Deus faz infinitamente, mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é o que diz a Tua Palavra, Senhor, e baseado na Sua Palavra, nós estamos lançando sementes de vida, sementes de saúde, sementes de vitórias, sementes de conquistas, sementes de triunfo, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Ó Espírito Santo, toque com liberdade, toque profundamente, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém. abatv, arrobaaba.org.br, nós estamos aqui com a igreja em sua casa. É muito bom estar com você, muito bom mesmo. Algumas pessoas dizem, e se eu quiser fazer uma oferta, semear uma semente, nesse projeto, nesse programa, como que eu faço? Aqui você tem, então, a nossa conta bancária. Faça a sua oferta, faça a sua semeadura, em fé, com alegria. Não se sinta pressionado, não sinta que isso é um peso para você, não. Sinta que você está semeando com alegria. E Deus vai lhe trazer uma grande colhita, uma colhita abundante, mais do que você está pedindo ou pensar. No próximo programa, nós queremos ter o nosso momento de ceia, a ceia do Senhor. Então, nós vamos ter aqui o pão, vamos ter o vinho, vamos ter uma palavra sobre a ceia, e queremos ter esse momento de comunhão. e você também poderá preparar aí onde você está, na sua casa, também o pão, o vinho, e nós vamos ter esse momento gostoso de comunhão, mesmo através da televisão, mesmo através do nosso sistema de internet, do nosso computador, enfim, você poderá participar da ceia juntamente conosco, sentindo-se parte do corpo de Cristo. Amém? É uma alegria estar falando com você, Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.